Bibi, vem história aí! Sempre antes e depois das edições do Repórter Nacional, às sete da manhã, meio-dia e dezoito horas. Bate-Bola Nacional, as notícias do esporte. Bate-Bola Nacional. Muito boa noite, galera esportiva. Quarta-feira, vinte e um de agosto de dois mil e dezenove. Vem aí as manchetes dessa edição do Bate-Bola Nacional. Manchetes do Bate-Bola Nacional. Palmeiras vence Grêmio e abre vantagem por uma vaga nas semifinais da Taça Libertadores. Hoje é dia de Flamengo e Inter pela primeira vez. Guerreiro encara o Flamengo no Maracanã. A Nacional transmite. Atlético Mineiro vence La Equidad e tem vantagem do empate nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Daqui a pouco, Atlético Paranaense recebe o São Paulo em jogo adiado pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola Nacional, que na mês de efeitos, a categoria do Luiz Emanuel, Central Técnica, José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional do Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a seleção nacional do rádio, galera. Me amava, me faz esse irmão, me joga com coração, me veste a camisa legal, eu vou quando sua norte liga, eu não sou mais forte do esporte, na Nacional. Nacional. E nesta terça-feira o Grêmio perdeu para o Palmeiras em plena Arena Grêmio por 1x0, um golaço do Gustavo Scarpa. Renato Gaúcho falou do jogo e da cera feita pelo Palmeiras. Enquanto o jogo foi pegado, até então o Grêmio estava dominando totalmente a partida, está faltando só um pouco mais de finalizações. E aí o Palmeiras achou que ligou do Scarpa, com um belíssimo chute de fora da área. E mais do mais, tanto o Grêmio como o Palmeiras não tivemos alguma chance, eles tiveram outra chance. E eu acho que poderia, como aconteceu, o Palmeiras ganhou de 0x0, como o Grêmio poderia ter empatado. O jogo de Libertadores é assim, se ganha, se perde, são 180 minutos. Infelizmente para a gente, nós tivemos um resultado negativo aqui nos primeiros 90, mas nada está definido, tem mais 90 minutos lá em São Paulo. E aí a gente vê o que acontece lá. Isso é um problema que a gente tem, né? Eu assisto todos os jogos do campeonato, Série A, Série B. Seu mal que tem que ser combatido, né? Mas o que que eu vou fazer? Praticamente todo mundo usa essas armas, algumas equipes usam até demais. Mas é o que eu falo, se o adversário quer fazer cera, não tem problema nenhum. Desde que seja acrescentado. Mais uma vez hoje, não é desculpa não, mas é um fator que vem acontecendo, um fato, melhor falando, que vem acontecendo no futebol brasileiro. Tem seis substituições, praticamente. Toda hora um jogador cai, toda hora sai um jogador de desmarco, toda hora um goleiro cai, cinco minutos de desconto. Quer dizer, hoje as pessoas podem ficar felizes, venceram, tal, foram malandros. Cuidado, que daqui a pouco pode ser picado pelo mesmo veneno. E aí depois não adianta ficar reclamando. Apesar da vantagem, zagueiro do Verdão, Luan, falou que não tem nada resolvido. Peças são trocadas durante anos. Eles têm um ritmo de jogo, um estilo de jogo, o professor conhece bem também. E a gente fez de tudo para tentar neutralizá-los e conseguimos fazer um grande gol do Scarpa. Ele foi muito feliz na batida da bola. Tivemos algumas outras chances. Palmeiras e Grêmio sempre foi um grande jogo. Foi um jogo onde as duas equipes buscaram o resultado, cada um com a sua forma de jogar, seu estilo de jogo. Que bom que conseguimos sair daqui com a vitória, mas não tem nada resolvido. Respeitamos muito a equipe do Grêmio, sabemos que eles têm muita qualidade. Todas as vezes que eles saíram para jogar no campo do adversário, eles fizeram um bom jogo. Então a gente vai respeitar muito e trabalhar esses próximos dias para que a gente possa fazer um grande jogo de São Paulo também. E nesta quarta-feira, nove e meia da noite, a bola rola para Flamengo e Inter também pelas quartas de final. da Taça Libertadores da América com o Maracanã lotado, o lateral Felipe Luiz analisa o poder de fogo do ataque rubro-negro. Temos um ataque espetacular, mas eu acho que o que o Flamengo ganhou nesses últimos anos foi realmente isso. Você olhar para o ataque titular que jogou o último jogo, que é a Rascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, mas você olhar que no segundo tempo entrou o Everton, que é mais titular que também que todo mundo. Então quando você tem um plantel, um time completo, com gente desse nível no banco, também no outro jogo jogou o Berrio, então gente importante que pode entrar e resolver é quando você está formando um grupo campeão, um time campeão. Porque você vê que você tem, mesmo que você não coloque todos os titulares, você tem muitos recursos no banco. que hoje o Flamengo está com um plantel completo, com gente muito poderosa, tanto no ataque como na defesa, no meio, então, mas obviamente que a qualidade que nós temos dos jogadores de ataque é uma coisa excepcional, né, aqui para o Brasil principalmente, para os jogadores super perigosos, mas o que eu estou vendo que é difícil é que eles estão decidindo bem lá no último passe, lá na área. O zagueiro Vitor Cuesta fala da importância de marcar gols no Maracanã. Sempre é importante fazer gol fora de casa, sabendo que tem essa questão de gol qualificado, nós conseguimos fazer na soitava contra o Nacional, e foi importante. Então agora também é tentar fazer um grande jogo e tentar vencer o Flamengo, respeitando eles. É, estágio cheio, jogo difícil, mas a gente tem que fazer o que vem fazendo nessa Copa Libertadores, tanto fora de casa quanto aqui no Beira Rio, e manter isso que nós estamos fazendo, que estamos no caminho certo. E logo mais, o bicho vai pegar no sonda nacional. Hoje, no Maracanã, tem Libertadores da América. Entra em campo de maço nacional, às nove e meia da noite, começa a festa Flamengo e Internacional. Na ação Ricardo Mazela, comentários Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro, plantão esportivo Luiz Ferreira. Hoje, às nove e meia da noite, Flamengo e Internacional, Libertadores da América, futebol nacional, o Brasil ligado na mesma emoção. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro sofreu, mas venceu lá o Equidad, da Colômbia por 2 a 1. Meia Elias fala do triunfo atleticano, e o gol dele, o da vitória do Galo no Horto. Vitória não é preocupante não, é vitória. Eles vão ter que fazer gol na gente, e a gente também é muito forte, foi jogando fora de casa. A gente venceu o Botafogo 1 a 0. Então, é, ter a mesma capacidade que a gente teve aqui, né, ter um pouco mais de cernimento ali na frente, fazer a melhor opção. A gente vai ter várias oportunidades também, que eles vão ter que se expor. Vai ser um outro jogo, com outra característica, né, eles não jogam no estágio deles, eles jogam em outro estágio. Então, vamos tentar usar isso a nosso favor, né, tentar fazer um grande jogo como a gente fez hoje, melhorando a finalização. Com certeza a gente vai sair vitorioso lá também. O chute, trabalho, cara, treino, sempre contei finalização, vou lá, dou uns chutinhos. O Rodrigo me calou bastante, para que eu possa posicionar melhor, para que, né, aproveite mais esse chute fora da área, né, já fiz bastante, batendo bastante gols, assim, aqui no Galo fiz pouco, fiz mais infiltrando, mas é posicionar um pouco melhor, para criar essa situação também, para poder ajudar o Galo. Nesta quarta-feira, a bola rola pelo Campeonato Brasileiro, em jogo adiado da décima terceira rodada, Atlético Paranaense e São Paulo, se enfrentam a partir das sete e quinze da noite, na Arena da Baixada, o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, convoca a torcida, para o jogo de daqui a pouquinho, contra o São Paulo. O jogo, quatro, é um jogo bastante difícil, né, a equipe de São Paulo, vem numa sequência, muito boa, está disputando lá em cima, na tabela, mas nossa equipe está preparada, nós temos um fator casa, que nos dá uma tranquilidade, que nos dá uma confiança maior, para esse jogo, e esperamos que possamos fazer um bom jogo, conquistar os três pontos, que é importante, para a nossa sequência, no campeonato. Contar com o apoio, com a força da nossa torcida, que é muito importante, para esses jogos, e esperamos a presença, de todos vocês. Pelo lado São Paulino, no Cuco, a fala da regularidade do Tricolor, pós-Copa América. Depois da parada, pós-Copa América, nós jogamos cinco jogos, vencemos quatro, empatamos um, está ótimo, acho que o melhor que a gente, nessa parada aí, acho que tem o Corinthians, que cumpriu um jogo, que tinha atrasado com o Goiás, que também, está fazendo, uma grande, competição, depois da parada. E é um campeonato, de regularidade, onde você tem, quatro vitórias, como nós tivemos, seguida, te joga lá para cima. Hoje a gente está em quinto, dividindo posição, com o quarto, quem sabe, com fortuna, na quarta-feira, você consiga ganhar, mais uma posição, quem sabe. Vamos lá, vamos lutar. E nesta quarta, tem futebol, na Rádio do Brasil. Hoje, no Maracanã, tem Libertadores da América, entra em campo, de maço nacional, às nove e meia da noite, começa a festa, Flamengo e Internacional. Na ação, Ricardo Mazela, comentários, Valdir Luiz, reportagens, Rafael Monteiro, plantão esportivo, Luiz Ferreira. Hoje, às nove e meia da noite, Flamengo e Internacional, Libertadores da América, Futebol Nacional, o Brasil ligado, na mesma emoção. Nesta terça, pela décima sétima rodada, da Série B, do Campeonato Brasileiro, jogadores do Figueirense, não foram a campo, e perderam por W.O. para o Cuiabá. Os atletas, fizeram greve em virtude, de salários atrasados. O zagueiro do rival, Havaí, Betão, falou do momento do Havaí, no Braseirão, e não fugiu de opinar, sobre o momento do rival, Figueirense. Eu acho que a gente não, tem que deixar um pouco de lado, nesse momento, a questão da rivalidade, independente de rivalidade. Eu não tenho base, já está falando, não estou tão fundamentado, eu tenho mais aquilo que a gente vai escutar. Do outro lado, não estou só de jogador não, acho que tem pai de família, tem funcionários, tem pessoas ali que dependem, que vivem daquilo. no meu ponto de vista, é triste a situação, porque queira ou não queira, o Figueirense é uma equipe tradicional, não só na cidade, ela disputou diversas vezes a Série A, e você ver uma equipe, nessa situação, é ruim, ruim também para o futebol catarinense. hoje a gente vê, infelizmente, nós estamos na zona de abaixamento, a Chapecoense está na zona de abaixamento, o Figueirense está na Série B do campeonato, o João e Ville já está na Série D, o Criciúma está brigando ali também, então você vê assim, a tristeza do futebol catarinense em si, e hoje eu faço parte do futebol catarinense. Então, eu fico triste, pela situação que está acontecendo no Figueirense, não questão de camisa, não estou falando questão de rivalidade, estou falando questão de humanidade, é triste o que está acontecendo lá, para você ver quantas pessoas ali estão perdendo emprego, quantas pessoas têm passado necessidade por essa situação, mas só tentar ali dentro mesmo, para saber o que tem que ser feito, o que foi feito antes, para chegar nessa situação, e eu como ser humano, eu torço para que as coisas lá se ajeitam, para que o futebol catarinense volte a crescer no cenário do futebol brasileiro, que o Figueirense também faz parte dessa história, e que todas as pessoas possam trilhar o melhor caminho. Ponto final em mais uma edição do Bate-Bola Nacional, voltamos amanhã a partir das 7h45 da manhã, fiquem agora com a voz do Brasil, tchau, tchau galera esportiva! Bate-Bola Nacional As notícias do esporte, Bate-Bola Nacional 僅 As notícias do esporte, Música Música